Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de GTA Online, tô aqui com Alan. Fala galera, beleza? E com excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? Beleza, mano. Vamos lá, temos alguns easter eggs pra mostrar pra vocês e também um limbo bem da hora. Bora lá. Bora. E seguinte galera, mostrar pra vocês hoje alguns easter eggs, um bug e também a volta do limbo limboso do Pantano Pantanoso, beleza? Então bora lá, quem marcou a maioria das coisas foi o Alan e também o Mike. Vamos seguir aí. Beleza. Ô, texidão. Olha o que o Mike tá fazendo, cara. O que, mano? O Mike escreveu aqui no Skype, ó. Coloquei um pneu no meu capô pro texidão furar. Não. Pra furar o que tá no lugar. Fura aí, mano. Esse pode furar, mano. Pode furar, vou. Esse pode, hein. Ih, tá sem bala, tá sem bala. Minha nossa, tá sem bala. Minha nossa, pera aí. Ó. Será que dá? Sentei atrás da minha caminhonete, velho. Ih, mas... Ih, tirou o chapéu, mano, né? É, mano. Caiu, mano. O vento levou. É, mano. Vamos logo trabalhar, mano. Pô, você que é que... Tava tão confortável. Tá no meu, Mike? No teu. No teu o quê, mano? No meu easter egg. Eu vou no carro do Mike. Olha como tá bonito o carro do Mike, ó. É, mano. Tá brilhoso, mano. Gastou tudo que ele tinha na vida pra tornar esse carro aí, mano. Gastou até o que ainda não tinha, mano. Até o que ainda não tinha. Não tem dinheiro nem pra comprar pão agora, mas agora tá bonito, cara. Mano, tá bonito, mano. Ele tá bonecão, mano. Vamos lá, vamos lá. Tá bonecão. Segue eu, mano. Segue eu. Olha, mano. O carro dele tá bem bonito mesmo, cara. Olha. Olha, Antônio. Só o... No... Ficou bem parecido aqui. Esse carro é... De mafioso, tá ligado? É, mano. Carro de mafioso. É, mano. Carro bem mafioso. Minha nossa. Nossa senhora. Que mistura, hein, velho? Pô, eu não gosto desses caras que veem uma rampinha e gostam de rampar, mano. Não. É, mano. Não. Minha nossa. A centopeia tem que ser. Centopeia, mano. A centopeia. Ó, o Alan já ficou... Ah, vamos, mano. Eu tô rampando, mano. Me deixa. Esse Alan, para pra tomar sorvetinho no meio da... Ah, vá tomar pano. Ah, me deixa, mano. Me deixa. Me deixa. Minha nossa. É isso aí. Tem que falar direito, mano. Ah, fala direito. E, galera? Bom, galera. A gente teve que dar um cortezinho aqui bem rápido. A internet do sucrilhas do Alan caiu. Mas bora lá mostrar o primeiro easter egg ou localização. Não sei o que que o Mike marcou primeiro, né? E bora lá. A gente nem tinha mostrado. Só fez a intro. E o cara já caiu. Nossa. É. Fica achando um modem de internet na caixinha dos sucrilhos, mano. É isso que tem. Nossa, velho. Esse quase foi um acidente da vida real, hein? Easter egg. Easter egg. Easter egg, mano. Fica tirando sarro, mano. É, mano. Olha, na hora que você caiu, machucou, mano? Nossa. Nossa, eu perguntei ainda. Caraca, que grosso, mano. Esse cara é grosso. É, machucou meu cu. No. No cotovelo. Meu cotovelo, mano. Eu pensei que você tinha caído de bunda. Minha, nossa. Nossa, esse cara é grosso, mano. É, mano. Caralho, grosso. Ah, foi por isso que você chegou na caixa e falou assim, puta, cara, caí. Ô, o Janjão me chamou ali. Ah, depois machucou a bunda. Ih. Ih. Janjão. É o mano? Janjão? É o mano. Janjão, mano. Aquele cara bruto que corre de três pernas. Minha, mano. Pra mim, o Janjão é aquele que fala, tô doido, tô doido. What the fuck? What the fuck? O que é Janjão, mano? Maninha, nossa. Ué, ela sai daqui, mano. Me deixa. Vai, centopeia. Deixa a centopeia tensão. É, cara, vamos tentar fazer um episódio pacífico, mano. Ah, fica chamando polícia, mano. É, mano. Pacífico. Oh. Nossa senhora, esse Mike é muito ruim, mano. Eu, né? Parece ser ruim. Ó, a caminhonete do Mike antes do corte tava muito bonita. Agora tá parecendo uma chimbica, mano. É, uma chimbica. Chegamos. O Alan, você tem luz no carro ainda? Não. A gente não vai ter... É, preciso. Beleza, chegamos. Eu acho que a minha doze tem, vamos ver. No. Ali, ó. Minha... Ah, tem, tá vendo? É eu? Não, é a outra pessoa. No, me enganou, mano. Eu tenho também. Bom, galera. Chegamos, então, aqui num easter egg que você pode ver que tá escrito Oldie But Goodie. O que significa isso? Bom, é uma coletânea de discos antigos, tá? Pra quem não sabe, Oldie é velho e Goodie é bom. Tipo assim, antigo, porém bom, tá? Então é uma coletânea de discos, né? Deve ser de vinil ainda, sei lá. De músicas antigas, tá? Dos anos 80 e tal. E é realmente um disco que existe, tá, galera? Então se você procurar no Google aí, Oldie But Goodie, você vai encontrar uma coletânea de discos antigas que é bem legal, tá? Quem mandou esse easter egg aqui foi o Johnny QR. Inclusive esse cara aqui é insano. Manda uns easter eggs bem explicados, bem de boa. Então um salve pra você, cara. Muito obrigado por estar participando do grupo aí, beleza? Vamos embora lá? Ele falou que era uma coletânea de melhores músicas de rock'n'roll. Sim, dos anos 80, né? Isso, mano. Olha aí, tô insano aqui, velho. Nossa. Quer ver? Ó. Deixa eu dar um tiro no motor do seu carro, peraí. Vai aí, bem de boa, eu dirijo. Chega aí, olha isso, mano. Vai lá. Marca aí. Nossa. Olha o Mike sem chapéu. Minha nossa. Minha nossa. Deixa eu dar um close aqui na cara dele. Dá um close. Ô, Alano, não tinha um que você marcou por perto aqui? Tinha. Então vai lá, mano. Vai lá. Tinha, mas aí ele caiu e perdeu a marcação. Puh. Nooooh. Pior que perdeu, mas eu sei onde que é. Nooooh. Nooooh. Você é muito lembrador, mano. É, mano. Você é muito lembrador, mano. É, mano. Fala direito, viu? É. Lembrador, mano. É. É igual o lenhador. Minha nossa. Você segura aí, Mike. Nossa, vai. Tá insano essa assentopeia, mano. Minha nossa. É, mano. Olha lá, ó. O Alan tá até piscando lá, o fio correndo. What the fuck, mano? O chapéu dele voou. Ah, cadê meu chapéu, mano? Não. Não. Não liguem. Cadê o chapéu? Não liguem que a hora... A hora... A hora que eu descer do carro, eu tiro um do bolso sem problema, mano. Nossa. Quer ver só, quer ver só? O cara pega o chapéu no bolso. É, mano. O que você tá fazendo, mano? Chegamos. Olha só, olha só. Olha pra mim. Nossa. Olha pra mim. Isso aqui é mágica, mano. Mágica. Fala meu nome. Eita, porra. Bom, galera. O que a gente veio mostrar aqui pode parecer meio bobo, né? Porque a gente veio mostrar o Alan. Brincadeira, não. Seguinte, galera. Quem mandou isso daqui, tá? Vocês podem xingar o cara se vocês quiserem. Eu achei interessante, tá? Quem mandou foi o Guilherme Baitoli. É, mentira. É Baitoli. Ele mandou esse muro aqui, galera. Com esse monte de vidro em cima. Eu não sei se é comum isso aqui nos Estados Unidos. Galera, colocar esses vidros quebrados aqui em cima do muro. Mas aqui no BR, eu sei que é muito comum, né? Quem não tem dinheiro pra comprar surca elétrica, põe vidro em cima. É, mano. É verdade. Pro ladrão machucar, mano. É, mano. Uma referência aos muros BR. Minha nossa. Olha só. Agora que tô olhando que easter egg mais podre, mano. Nossa. Quem que mandou, mano? Quem que mandou? Nossa, mano. Vergonha alheia, mano. Foi o Guilherme Baitoli. Mickey Baitoli, mano. Mentira, galera. Quem mandou foi o Guilherme Baitoli. Um salve pra você, cara. Bem interessante, sim. Tá? De repente, se tem alguém aí, algum inscrito que mora nos Estados Unidos, diga aí se é comum, né? Colocar esses vidros aqui em cima do muro, né? Agora, todo mundo mora nos Estados Unidos. Quer ver só? Minha. Minha. Tão até comendo nos Estados Unidos. É, nossa. Nossa, tava comendo nos Estados Unidos, na hora que você falou. Nossa. Minha, nossa. Bom, bora lá? Bora. Bora. Essa aqui é uma área que a gente vem no comecinho do jogo. Tem uma missão aqui. Uma das primeiras. É uma missão que você tem que pegar a moto. Tem uma gangue. Isso. Isso mesmo. É, sabe o que eu sei? Hum? Porque foi a única missão que eu fiz na campanha. Não. Beleza. Próximo. Próximo aqui, ó. Próxima parada. Aqui pertinho. É pertinho também? Cuidado pra não voar tua máscara, cara. Minha. Nossa. Não, a minha não voa. Não voa, né, velho? Ela é grudada, mano. Ô, Alan, agora me diga uma coisa. Por que que nos últimos vídeos você tá meio moreninho, velho? Eu não entendi, velho. Ih! Tomando solzinho na praia. Que dia, mate. Nossa. Nossa. O galinhão ficou branco de novo, no. É mesmo, no. Esse Mike tá loucão, velho. Ele não tá enxergando muito bem, mano. Aff, mano. Chega que nós vamos. Hum. Onde? Donde? Cá onde? Minha nossa. Cadê? É isso aqui, né? Bom, galera. Esse easter egg aqui, tá? Muitos de vocês vão dizer. Vocês já fizeram esse easter egg. Realmente já fizemos. Mas a explicação não foi muito boa, tá? Quando a gente mostrou isso daqui. A gente mostrou como se fosse só uma localização da vida real, tá? Mas o Johnny QR, como eu já falei pra vocês. Aquele cara insano do grupo do Facebook. Mandou uma explicação falando o que é esse Dr. Cush, tá? Esse Dr. Cush, segundo ele, tá? É um médico muito louco, piradão, tá? Boladão das ideias. E que ele fala que tinha que liberar a cabonha. Nossa, mano. Eu fui tirando easter egg, mano. A cabonha? A cabonha? É, mano. Você vai continuar com palhaçadinha aí? O que você quer? Eu fui tirando no cachimbo da paz ali, mano. Ah, pode tomar no seu cu. Nossa. Nossa, você é um mal educado. Mal educado, eu tô nervoso. Para de falar palavrão, né? É, mano, é. O cara mais grosso, mano. Eu tava falando da cabonha, nego. Vem e me bate, mano. Cadê agora? É, mano. Cabonha. Minha, mano. Sai, caminhão. Tô puto já, tô puto. Bom, então tinha um médico que se chamava Dr. Cush. E ele era a favor de liberar a cabonha. Se você não sabe o que é cabonha, é porque você é cabonheiro. Minha, nossa. Nossa. Desculpa. Bom, aí então, o que acontece? Como esse médico aí, ele queria que fosse liberado a droga, né? Então, até hoje existem marchas, né? Pra liberar. Existem aí, como vocês estão podendo ver aqui, ó. Lugares aonde as pessoas ficam pra apoiar essa ideia, tá? E esse Dr. Cush aqui é mó doidão. Diz que ele já operou um cara, matou de hemorragia. Magia, é um cara muito louco. E como vocês podem ver aqui, ó. Tem até um cachimbinho ali, ó. É... Saindo uma fumaça verde ali. É... Tipo chimarrão, né, Tchê? Bom, então é isso aí. Agora sim, é solucionado, né? Com uma explicação realmente que faz sentido. E também é uma localização da vida real. Porque realmente existe lugares aonde tem essa... Sei lá, esse apoio é o tal do Dr. Cush, né? E também você pode ver aqui embaixo, ó, ó, ó. Vende cigarete, mano. Tô usando 70, mano. É, mano. Deve ser aquele cigarrinho que você vê gnomo depois, mano. É, mano. Você vê gnomo, né? É, mano. Você dá uma fumadinha e começa a aparecer um monte de gnominho do lado, mano. Nossa. Pra alguns aparece um monte de DT, mano. Ah, não. Não. Essa foi pesada, né, mano? Bom, relembrando que quem mandou isso daqui foi o JohnnyQR, tá? E se você tem algum easter egg que a gente já mostrou, mas você tem uma explicação correta pra ele, é só mandar lá no grupo que a gente refaz pra falar qual é o verdadeiro sentido do easter egg. Beleza? Beleza, mano. Bora? Bora. Não, eu quero ficar aqui parado. Ah, tá aí, tudo bom. Tá bom. Ô, Alan, você tem mais alguma aí, velho, ou não? Não. Não? Já esgotou, mano? Já esgotou, mano. Vocês são insaciáveis. É, mano. A centopeia é insaciável, velho. Bom, eu vou explicar pra vocês como que o Alan encontrou a internet dele, tá? Ele comprou aquela caixa tamanho família de sucrilhos, tá ligado? Delícia. E aí, tava falando que tinha a chance de encontrar uma internet dentro do sucrilhos, mano. Aí ele abriu o pacote, lá tinha um modem. Minha nossa. Era só ligar na tomada e mexer no computador, mano. No computador do milhão dele. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Eu quero uma dessa. Eu falei, texudão, compra esse sucrilhos aí, comprou e achou mesmo. Minha nossa. Oh. O Mike falou assim, eu não achei muito legal, eu vou comprar uma boa. Oh. É mesmo, o Mike é o único que tem a internet que presta aqui, mano. Olha os caras aí, velho. Olha os nossos mecânicos aí, velho. É, mano. É, mano. Cuidado, mano. É muito xerio, mano. Cadê? Olha lá, velho. Quantos aqui, ó. Puta foda. Que isso, velho? A gangue dos mecânicos. Nossa, que isso, jovem. Ó. É, mano. Toma. Nossa. O cara gritou, velho. Assim? Um barulho de tripa, mano. Meu Deus. É, mano. Tripa, mano. E, galera, peçam pro Alan fazer um vídeo mostrando o novo PC dele, velho. Ele comprou um PC da NASA e não quer mostrar, mano. É. Você é muito egoísta, mano. Eu quero ver teu PC da NASA lá. Me deixa ver, mano. Me deixa, mano. Me deixa. Ele falou que tem luzinha até no botão que desliga e desliga. Nossa. Eu quero luzinha, mano. Eu quero ver luzinha, mano. Luzinha. Vão lá agora no vídeo dele. GTA Online. E coloquem assim, ó. Hashtag mostra o PC arrombado. Pronto, mano. Ele vai mostrar, mano. É. Aí o vídeo vai ter 5 mil likes, mano. Minha. Minha. Nossa, daí eu mostro até meu... Nossa. Minha. Você mostra o quê? É. PC, mano. É PC. Pensei que o pessoal ia ter que comprar uma lupa pra assistir teu vídeo, mano. Nossa. Falou aí. É, mano. Eu sou JP, mas eu tenho sangue de nega. Minha. Nossa. É, mano. É JP, mano. Chegamos. Você é JP e JR, mano. Que eu tô ligado. Oh, 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 oh. Nossa. Você sentou a pé insana, velho. Putz, pegamos a polícia por quê, velho? Por quê? Porque você fica rampando nas casas, mano. Só porque eu sou... Hum, insano, velho. Esconde, velho. Esconde. Vamos lá. Esconde que o easter egg é aqui, hein. É aí? É aqui. Toma, polícia. Mata tudo, mano. Mata tudo. Eu já tô livre de polícia. Sério? Uhum. Putz, vou ter que ligar pro Lester, mano. Eu não tenho como ligar pro Lester porque eu não fiz a campanha. Minha nossa. Minha nossa. Pera aí. Pera aí que eu dou um jeito, velho. Você não precisa do Lester. Pera aí só um pouquinho. Nossa. Diga pra mim, mano, que eu resolvo os teus problemas. Quer ver? Não, não vou resolver. Não, 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 não. Só cuidar com a polícia, hein. É. Oh, oh. Acho que eu vou morrer, hein, mano. Oh, o textilão levando tiro na nuca, velho. É, mano. Se os caras não têm educação, fica me atirando, mano. Oh, senhor polícia. Aqui, ó. Tá vindo. Pega, pega, pega. Ui, não é eu, não. Vem cá, vem cá, lá. Vem cá, vem cá. Eles estão atirando em você? Não. Concentrated nuts. É, mano. Nossa. Concentradas. Nossa. Os caras vendem bola com... Nossa. O Mike vai levar uma dúzia, mano. É, mano. Eu não, mano. Mas eu não gosto só do negócio que vem embaixo. Tem que ter alguma coisa... Nossa, credo, mano. Credo. Agora os caras vão falar... Pus, eu tava comendo... Nossa. É, os caras falam assim... Pô, galera. Tava almoçando uma bola concentrada aqui... E você vem falar da bola concentrada, mano. Ah, Fê. Bom, tá sem polícia, textilão? Eu acho que sim. Vem mostrar aqui, então. Ó, fica olhando eu aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo. Vem cá, galinhão. Tô indo. Tô sabendo que você faz umas mágicas no GTA, né, mano? Sim. Ó o outro caindo lá, velho. Vai, mano. Ele faz... Acho que eu coloco a cabeça, mano. É. Ó. Ó. Me! Que isso, mano? O Mike é muito minha aranha, mano. Meu Deus. O Mike é uma minha aranha, mano. Ó, Fê. Ó, galera. Esse é insano, hein? Tira essa bunda daí da galinha. Obrigado. Olha que louco, galera. Ó, 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 ó. Isso aqui, sabe o que é, galera? Uma escada invisível. O estagiário que trabalha na Rockstar, ele esqueceu de colocar a escada, mano. Nossa, tá bugadão, hein, Mike? Olha o Mike. O Mike tá bugadão. Eu? Eu? Aham. É. Eu, 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 é. Nooo. O galinha, filha de uma puta. Meu Deus, velho. Toma. Foi mal, foi mal. Ah, você fala Toma e foi mal. É que eu tô... Galinha, homem-aranha. Nossa. Uma giga de palhaçada, mano. Só porque a galinha tava escalando lá que é homem-aranha, mano. E a galinha morreu toda dura ali, mano. Você viu? Minha nossa. Traço aberto ali, mano. Cara, muito legal esse negócio aqui. Esse estagiário da Rockstar tá contratado, mano. Contratado. Cadê o galinhão? Tá aqui? Tô longe pra dedéu, mano. Não tá não, mano. Tô vendo você no mapa que é roubado. É, mano. Larga de ser exagerado, mano. Vai trabalhar na Globo, mano. Exagerado, mano. Isso aí. Ô, é engraçado que a gente passa com o carro aqui, ó. E não tem nada, velho. Olha. Não mesmo. Olha só. Ele passa certinho, velho. Ó. What the fuck? Tem alguém atirando em mim, mano. Para aí, ô. É, mano. Nossa. Só quem que é essa polícia arrombada, mano? Polícia, mano. Pior que se fosse polícia do bem, cara. Mas é um baitô. Entra aí, galinhão. Vamos. Bora. Vamos que o lugar é longe, mano. Mentira, não é tão longe, não. Bom. É. O lugar que nós vamos mostrar é o último lá, que é o limbo. O limbo limboso. Nossa, galera. Faz tempo que a gente não mostra o limbo limboso do pântano pantanoso. É. E esse limbo é bom, hein? Nossa, mãe. É. Esse limbo aí, quem encontrou foi um gringo, mano. Um gringo. É, mano. Gringo. Isso aí. É. Ele até falou assim. Quer fazer o limbo limboso do pântano pantanoso? É, velho. Aham. Bem isso. Minha, nossa. Uh. Nossa. Ó, mano. Outras manobras. Você tá boladão, hein, Mike? Por quê, velho? Você tá boladão com as rampas aí, mano. Ah, mas esse lugar aqui é cheio das rampas, velho. Ó. Ó. Ô, ô. Ô, Mike. Oi. Vamos lá mostrar o easter egg? É, o limbo. Nossa. Ih, mano. O cara fica me apressando, mano. Ih, mano. Você não tá ligado que o Alan já falou no Skype que tá com vontade de cagar, mano? Vai logo, mano. Nossa. Ô, galinhão. Pode fazer aí, velho. Não tem problema, não, velho. É, mano. Tá sangue, velho. Só ir na... O cocô de galinha é pequenininho, mano. Pode ir aí. Pode subir na caçamba aí, velho. Ó, velho. Não tem problema, velho. Só se sentar ali na caçamba? É, mano. Nossa, mas aí quem que vai limpar, mano? É só tirar a parte de baixo aí, colocar a mão na mesa e dar ali barro, mano. Dane-se. Que nojentão, mano. É, mano. Os caras aí ficarem no quartinho, né? Tem isso, mano. Credo, mano. É, mano. Vocês tão muito nojentão. Agora os caras vão falar que tavam comendo barro, mano. Nossa. Que nojentão, mano. Af, af, af. Beleza. Ô, rombado. É, mano. Rodaram o mic. Não é loucura isso ainda, mano. Af. Pô, esses NPCs são muito arrombados, velho. É, mano. Para de xingar o NPC, mano. Coitado, mano. Ah, mano. Tá com dó de levar pra casa, mano. Noooossss. Você vai morar com o NPC. Noooossss. Tá ligado que você já morava com os NPC bugadão lá, mano. É, eu lembro disso também, hein, velho. É, mano. Bem isso, mano. Manas. Deixa eu ver no Skype que eu me chamo toda hora. O que foi aqui? Vai logo. Preciso cagar, pô. Ah, nooooss. Nooooss. Ó, o Alan falou que é pra ir logo, cara. Que ele tem que ir logo lá, mano. Tem que ir logo. Daí eu perguntei sem entestidão. Você não vai cagar? Ele falou, não, eu cago nas calças. Ah, nooooss. Igual ele fez. Ó. Nossa, vai ser. Drift cento... Deixa quieto. Deixa quieto. Nossa, tá muito derrubador de poste, Mike. Chegamos. Boa. Esse limbo aqui é animal, galera. Vamos lá. Vamos lá. Você é, hein? Tá. Então você vai chegar aqui. Vai subir esse murinho aqui, ó. Uh. Nossa, me empurraram. Pessoal mais grosso ficando de passar a bosta de falar, hein? É, mano. Sobe. Isso. Linha, mano. Sobe. Não precisa subir até aqui, ó. Você vem aqui. Eu sei. Sobe. Ah. Cai. Limba arrombada. Foi mal, velho. Sai, Mike. Ah, velho. Sai de perto, mano. Não tô conseguindo subir, mano. Ah, que merda. Buguei. Ih, bugou. Eu vou morrer, velho. Não, não, não. Falta um risquinho, velho. Conseguiram? Ih, eu entrei no meio do telhado aqui. É só ir pulando pra cima mais um pouco. Conseguiu? Ih, boa. Aí você vai vir aqui, aí você vai vir aqui, aí você vai vir aqui, e aqui. Deixa eu mostrar a localização aqui. Isso. Olha que legal esse chão. Nossa, o cara tá achando chão bonito. Minha, nossa. Nossa, parece que é uma estrela, né? Tá. Vamos fazer mais uma mágica. Vem cá, galeão. Vai lá, galeão. Aí só você vir aqui, ó. E pega um cover bem aqui. Olé. Aqui, galeão. Vai. Lá onde ele tá atirando, mano. Pega um cover aí. Olha lá. Eita, pô. Minha, nossa. Hoje tá todo mundo mágico, mano. É, mano. O prédio comeu o galinhão. Minha, nossa. Nossa, vai comer o Mike agora. Olha. Minha comeu o Mike agora. Vai andando aí por cima. Agora vai me comer. Só reto. Só reto. Se for pra área cinza, vai... Não. Nossa, ele tá em cima de mim. Nossa. Nossa. Tá em cima de mim. Anda, anda arrombado. Nossa, eu não quero ir. Tá, Mike. Ô, Mike. Hã? Eu caí pra fora do limbo. Eu vejo o limbo, mas tô fora do limbo, cara. Cadê você? Cadê você? Olha aqui, ó. Nossa, você tá flutuando, velho. Não, mas eu tô aqui do lado de fora. Caí num lugar errado. Olha, ó. Ah, é. Pior que dá pra andar mesmo, ó. Ó. É fechado? Ah, caiu no limbo. Caiu? Ih, cara. Parece que eu tô todo cagado. Minhas calças, ó. É mesmo, ó. Nossa, que massa, velho. Cara, esse limbo é animal, cara. Dá pra andar até onde, será? Vamos ver. Ai, caiu. Mike, caiu. Vamos ver o de nós. Ai, caiu igual o Mike, velho. Minha nossa. E caiu. E caiu. Olha, o mapa por baixo tá aqui. Tá bonito, hein, velho. Aí eu vou de novo. Eu vou de novo. Vou tentar ir de novo, né? Sim. Ó, dá pra ver uma parte das montanhas. Beleza. Sai fora. Sai fora. Boa. Voltei. Cadê vocês? Eu tô aqui em cima do telhado, já. Olha. Voltei aqui no easter egg do... É mais uma vez. No easter egg do texudão sendo enrabado, mano. Nossa. Nossa, enrabado de texudão. Aqui, ó. Aqui, ó. Rabanado. Sai da frente, mulher. Sai. Limbo de novo, mano. Olha lá, cadê? Pô, cadê vocês, velho? Ah, já caí de novo. Ah, então pra cá. Nossa. Buguei. É, mano. Esse limbo é muito limboso, maná. É, mano. Você não pode nem andar um pouquinho, porque ele é muito pântano pantanoso. Meu Deus, mano. É, mano. Eu quero ir de novo, porque... Eu tô indo, eu tô indo. Eu não. Só que eu nasci longe pra carvalho, maná. Eu tô aqui. Eu vou esperar alguém chegar. Tô indo, tô indo. Tô indo de a pé, maná. É, mano. Tá vindo de a pé. Ninguém merece ficar... Oh. Ah. Vamos, vamos. Cheguei. Uh. Voltaram, né? Uh. Eu tô aqui. Só que dá pra entrar por aqui? Ó. Se você ficar correndo aqui no limbo, ó. Você também cai nele. Não precisa pegar cover, não, ó. Só de você ficar andando por aqui, assim, ó. Você entra nele. Quer ver só? Ah, não entrou. Entrou. Olha lá, olha lá. Minha, nossa. Agora eu caí direto. Não. Não. Teixudo burro. Nossa. Caí de novo nesse limbo limboso, mano. Bom. Bem legal esse limbo, né? Esse é massa, velho. Deixa eu voltar lá. Você tá mostrando alguma coisa de novo? Sabe. Cara, eu tô mostrando uma coisa bem interessante, mano. O que que você tá mostrando, mano? O limbo, mano. No. No. Esse galinhão é muito palhação, mano. Será que dá pra entrar em qualquer parte aqui? Não. Dá pra subir aqui, não dá? Aqui vai? Não. Bom. Então a gente já mostrou tudo que tinha pra mostrar já, né? Sim. Aham. Sim. Bom, galera. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like e favorito. Fala um tchau aí, Alan. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. E galera, relembrando que você também pode ver a visão do Mike e a visão do Alan no canal deles. Não esqueçam de apoiar sempre também no canal deles. E é isso aí. Valeu e fui. Falou. Falou.